Tarde demais no ar! Boa tarde, jogadores! Nós chegamos na sua quinta-feira, o dia do famoso TBT, não é? Mas aqui pra nós, o TBT é um jogo da memória e com um objetivo muito simples, virar os pares de cartas corretamente, que é um jogo mais antigo que esse. Agora, quem vai fazer isso? Olha, é certamente uma pessoa que fez muita história aqui no SBT. A gente já está se acostumando com essa quinta-feira de emoções no jogo e também de dar aquele abraço apertado em pessoas que durante tanto tempo, pessoas que entraram aqui na sua casa através da telinha do SBT. E hoje eu tenho a honra de receber aqui no Tarde demais, ele! Carlos Teixeira! Tudo bem, Teixeira? Tudo jóia, graças a Deus! Ô, coisa boa! Ótimo, muito obrigado pelo convite pra estar participando aqui do seu programa, viu? Ah, imagina, a gente que agradece você ter vindo aqui. Ô, Teixeira, quando eu te vi, falei, mas não mudou nada, mudou nada. Mas daqui a pouquinho a gente vai ver que mudou, algumas coisas mudaram. Ah, mudou, com certeza. Você está bem, Teixeira? Estou bem, graças a Deus, com joinha, está tudo em ordem com a gente. E vem cá, a gente está falando de TBT, né? De quinta-feira, de trazer pessoas que marcaram a história aqui do SBT. Como é que é a sua relação com o SBT Interior? Minha relação com o SBT Interior, ela começa em 96, quando eu vim fazer um teste pra repórter. E pra registrar pra vocês, né? Agora, dia 16 de agosto, vai completar 27 anos quando eu cheguei aqui ao SBT. Uau! Eu vim fazer um teste de repórter, fiquei de 96 a 2001, na minha primeira parte de, então, TVI. Cinco anos. Cinco anos. Em 2001, de 2001 a 2004, eu fui pra TV Câmara, a convite do, então, vereador Antônio de Valdo Costa, o Dunga, que é vereador novamente, né? Sim. E em 2005, a convite do Dr. Jorge, eu voltei pra coordenar, pra ajudar o programa do Jorginho, Jorginho Maluri, né? Filho do Dr. Jorge. E a Mônica e a Patrícia, a Mônica que esteve aqui também, né? A Patrícia Machado, a coordenadora daqui, me convidaram novamente pra ser o chefe de reportagem e eu fiquei de 2005 até 2010 novamente aqui. Foram dez anos com dois intervalos aí de cinco. De cinco anos. Quando eu entrei aqui no SBT, eu entrei em 2007, né? Quem que era meu chefe? Aqui, ó. Carlos Teixeira. Com essa risada aí, inconfundível. Você sabe que Teixeira a gente tem aqui a sua risada. Pois é, eu fiquei sabendo. Eu não sei se ela tá aí no ponto pra soltar. Olha aí! Inconfundível! Isso é obra do Ronan, né? Obra do Ronan, claro. O Ronan preparou especialmente o dia de hoje aqui. Agora, o... Teixeira, uma coisa que eu preciso falar pra você, primeiro é agradecer. Eu costumo perguntar isso no final do programa, mas eu vou adiantar um pouquinho. Porque você mora em Marília, né? Sim. Você veio de Marília hoje pra participar aqui do nosso programa. Então a gente, poxa, a gente agradece demais você ter vindo pra cá. Quando o teu convite chegou, Flavinho, foi assim, eu fui tomado de uma alegria, de uma emoção muito grande, porque o SBT pra mim e vocês todos, eu tive a oportunidade de cumprimentar uma boa parte de vocês antes da gente iniciar o programa, fazem parte da minha história profissional. Eu só sou hoje profissional de TV por conta da minha passagem aqui. Então quando chegou o teu convite, eu estremeci de alegria. Eu até comentei aqui nos bastidores, falei, olha, você não sabe a alegria que eu estou sentindo de estar aqui. É inenarrável. Ô, coisa boa. A gente também tá sentindo essa alegria. Eu acho que todos os abraços que você recebeu mostram isso. Me aqueceram demais. Coisa boa, coisa boa. Agora, Teixeira, nós demos uma pesquisada, assim, não é? Nas imagens. Eu sei que tem muita história sua aqui, mas nós fomos nas imagens do Televerdade. Televerdade. É um programa que você apresentou aqui. E nós encontramos alguns trechos de programas de 2009. Recente. Há 14 anos, né? Há 14 anos. Então agora eu gostaria que você olhasse ali pra câmera 2. Pra câmera 2, tem uma televisãozinha ali embaixo. Sim. Pra gente acompanhar esse tudo no tempo de 14 anos. Olha só. Meu Deus. E você vai ver no nosso Televerdade nesta quinta-feira, feriado estadual. Polícia Rodoviária faz operação para garantir a segurança nas estradas. No feriado prolongado. A expectativa é de que o movimento seja tranquilo. Sem o registro de graves acidentes. Mas quem traz os detalhes pra gente é o repórter Flávio Zani. A Polícia Rodoviária iniciou ontem a Operação 9 de Julho, que vai até domingo. Sobre este assunto eu converso agora com o capitão da Polícia Rodoviária, Marcelo Pereira dos 6. Vamos a mais uma participação por telefone. Bom dia. Alô. Bom dia. Gilda? Isso mesmo. Como é que vai você? Tudo bem? Tudo bem. Você fala de que bairro, querida? Do bairro Aviação. E pra você que tá pensando em passar algum trote, ó, você fica esperto, viu? Você viu que a polícia localiza facinho, facinho, quem passa trote. E vá tomar vergonha na cara também, né, meu amigo? Passar trote pra uma coisa séria? Vá brincar com teu colega, vai fazer qualquer piadinha aí sem graça que vocês gostam de fazer. Passar trote com um trabalho sério que tá sendo desenvolvido, mobilizando uma cidade, uma região inteira? Ah, tenha dó, né? Uma boa tarde pra você e até amanhã. Fiquem todos com Deus. Assunta. Que isso? Teixeira bravo no ar. Você viu? Aquela risada desapareceu, né? Desapareceu. Passar trote aqui. Tava vergonha na cara. Vai saber do que... Eu acho que era a campanha que tava arrecadando, recebendo doações pra Casa Bom Samaritano. Sim. Da Assunta. Não é? Exatamente. Exatamente. Era essa a matéria. E a gente tava na produção nessa época. Eu lembro muito bem dos trotes que a gente recebia aqui. Você ficou bravo e com razão. Viu, Teixeira? Sem dúvida, sem dúvida. Teixeira, hoje você está aqui não só pra ser homenageado, pra ser lembrado aqui por todos nós do SBT, mas também pra testar a sua memória. Oi, Ian. Como é que anda a sua memória? Ah, eu acho que anda bem. Bem? Anda bem. Olha, de todos que vieram aqui até hoje na quinta-feira, o primeiro que falou categoricamente que a memória tá boa. Eu penso que sim. Eu reconheci todo mundo que chegou aqui, eu não errei um nome. Olha, tá ótimo. Acertou, Dorizete? Acertei o Dudu, acertei o Califa, acertei todo mundo. Muito bem. Então, vamos saber primeiro quais são as regras do jogo da memória. Fica de olho, Teixeira. Olha as regras aí. Vamos às regras do jogo da memória. O convidado precisa virar todas as cartas, formando corretamente as duplas em no máximo 20 rodadas. Só assim ele vai vencer o jogo e levar o troféu do Tarde Demais pra casa. Muito bem. 20 rodadas pra você acertar os 12 pares corretamente, não é? Ok. Mas aí a gente tem uma ajudinha um pouquinho mais pra frente, caso você precise. Do jeito que a sua memória tá boa, acho que nem vai precisar da ajuda. Agora, a gente consegue ver o gabarito? Ah, tem um gabarito. Opa. Vai aparecer aqui durante 5 segundos o gabarito do jogo. Aí vai ficar fácil demais. Essa memória dele é boa. Já ajuda. Põe o gabarito no ar aí, vamos ver. Ixi Maria. Já, pronto. 5 segundos aqui. Meu Deus, rápido. 5 segundos, você acredita? 5 segundos? Parece um coice de porco, né? É verdade. Agora sim, vamos abrir as cartas. Vamos deixá-las aqui, porque você tem 24 cartas no telão e 20 rodadas pra fazer os pais. Teixeira, você vai levar esse troféu pra Maria. Ui, avô. Por favor. Tem um lugarzinho lá no meu escritório pra ele. Então, vamos começar. Primeira rodada, põe na tela. Carlos Teixeira, qual é o par que você quer? Pode falar o primeiro. Número 2. Número 2. Número 2. Jéssica Tábuas, apresentadora da nossa segunda edição aqui, todas as noites. Jéssica Tábuas, eu acredito que eu vi ela no 14. No 14? Eu acho que foi no 14. Abre o 14, abre o 14. Que isso! Rapaz, xaropinho. Não é que ele tá bom de memória mesmo? Que isso, Teixeira. Vamos seguir aí. Vamos ver se continua bom. Segunda rodada. Vamos lá. Número 4. Número 4. Abre o 4 com Carlos Teixeira. Eu! Olha lá. Puxa, não dá pra errar. Só faltava essa. Eu penso que eu vi você no 23. Você tem certeza? Você tem certeza? Tenho, absoluta, Silvio. O quê? Você tem certeza? Absoluta. Abre a 23. Ai, Mira Filizola. Oi, Mira. Agora no SBT e você. Então você já sabe que a Mira... Eu já sei que a Mira tá no 23 e você tá no 4. Eu tô ali no 4. A Mira no 23. Vamos pra terceira rodada. Carlos Teixeira já jogou duas vezes e fez um par. Vamos lá. 7. 7. Danilo Gentili. De noite. De noite. Bom, o Danilo tá na 18. 18? 18. Eu acredito que você ganha na 18. Rapaz. Você tem certeza? Rapaz, rapaz. Abre a carta 18. Andréia Melo. Andréia Melo. Você tava com a gente agora no 1ª edição, na hora do almoço. Exato. Bom, você tá abrindo várias cartas importantes porque você vai lembrando depois. Danilo Gentili, 7. Andréia Melo no 18. Então você tá tendo material aí pra trabalhar depois. Você tá na 4. Eu tô na... Olha! Mais uma rodada. Quarta rodada pra Carlos Teixeira. Vai, Teixeira. Faz mais um par. Número 11. 11. Quem tá no 11? Opa! Mira Filizola já apareceu. Mira Filizola. Mira Filizola, se não me engano, tá na... 23. 23. Você tem certeza? Eu agora que tenho. Abre a carta 23. Mira Filizola, boa! Teixeira, eu tô gostando, Teixeira. Eu tô gostando muito. Você já fez 4 rodadas e acertou 2 pares. Está no caminho certo. Silvio, eu ia falar exatamente isso. Obrigado. Obrigado, Silvio. Vamos para a 5ª rodada, Carlos Teixeira. Número 20. 20. Abre a carta 20. Ixi, Maria. Celso Portioli não saiu ainda. E agora? Já faz tempo que a gente virou gabarito. Vamos botar na 9. 9? É, vamos tentar a 9. Vamos abrir a 9. Você tem certeza? Vamos lá. Ixi. Ah, o Silvio. Silvio Santos na carta 9. E o Celso Portioli na carta 20. Por enquanto, está sob controle. Tá, penso que sim. Eu acho que está sob controle. Você está indo bem. Dá para a gente ir para a 6ª rodada. Vamos lá. Vamos lá. Número 21. 21. Vamos lá. Abre a carta 21. Vamos ver. Luiz Barreto. Nosso diretor-geral. O Big Boss. Big Boss. Gostei do Big Boss. Vamos no número 6. Número 6? Eu não abri ele ainda. Não abriu o 6. Abre a carta 6. Que isso? Isso. Acertou. Ah, miserável. Ah, miserável. Acertou Luiz Barreto. Acertou. Tem que acertar o chefe, né? Aliás, o Barreto dá sorte nesse jogo, né? As pessoas costumam abrir logo o Barreto. Uma coisa que é importante dizer, Teixeira. Você já jogou 6 vezes. A gente vai indo para a 7ª rodada agora. E você virou 3 pares. Então, a cada 2 está virando 1. Sim. E essa é uma fase um pouquinho mais difícil, porque muitas cartas estão fechadas. As coisas começam a ficar mais fáceis daqui pra frente. Então, eu estou achando que esse troféu vai para a Marília. Ah, vamos lá. Vamos tentar. Eu estou achando. Estou achando. Pode escolher a carta. Pode escolher? Pode escolher. 16. Quem está na carta 16? Opa! Celso Portiódia já apareceu. Já apareceu aqui no cantinho. Se não me engano, ele estava na 18. Na 18? Se não me engano, na 18. O Silvio estava na 9. Na 18. Você tem certeza? Tem, o Silvio. Abre a carta 18. Ai, não lembro. Andréia Melo. Ele está por aqui, bendito. Vamos lembrar. A Andréia Melo está no 18. A Andréia Melo no 18. Celso Portiódia no 16. Sim. Vamos para a 8ª rodada. A 8ª rodada. Carlos Teixeira. Número 3. Tem a Auditório sofrando. Opa! Ratinho! Aê, Xarapinho! A gente estava assistindo o programa do Ratinho ontem. Muito bom aquele quadro que os cantores tomam banho quando cantam mal, né? Vamos arrumar um chuveiro para deixar aqui também. Não, pelo amor de Deus. Ratinho na 3. E na 17. Abre a carta 17. Rapaz! Eita! Assim eu gosto, hein, Carlos Teixeira. Acertou mais uma. A gente segue naquela média, né? A cada duas rodadas o Carlos Teixeira acerta um par. De duas em duas, é verdade. De duas em duas. Então vamos lá. Mais um. Nove. Carta nove. Vamos lá. Sílvio Santos! Olha você aí, Sílvio! Está no caminho certo. Eu adoro. Eu acho que o Sílvio que apareceu era esse mesmo, né? Era esse. Então vamos lá. Onde será que está o 8, Sílvio? O Sílvio, se não me engano, ele apareceu na 8, né? Na 8? Vamos abrir a carta 8. Vamos ver se está certo. Opa! Temos uma Andréa Melo na carta 8. Temos uma Andréa Melo na carta 8. Muito bem. Décima rodada. Acho que você vai manter a média. Agora vai ficar fácil. Agora vai ficar fácil porque eu lembro que ela está 10 à frente. Então, 8. 8. Já sabemos que é Andréa Melo. E 18. Abre a carta 18. Andréa Melo. 10 adiante. Muito bem. Carlos Teixeira, você não mentiu não. Você está muito bem de memória. Está razoável. Está razoável. Está razoável. Estou gostando disso. Estou gostando. Muito bom. Mais um. Décima primeira rodada. O Teixeira está no caminho certo, hein? Vamos lá. 16. 16. Celso Portioli. Celso Portioli já apareceu. Já apareceu. Já apareceu. Ele está na 20. Carta 20? É. Vamos. Calma. Aí já apertou. Aperta aí. 20. O Dele está nervoso. Está nervoso. Está nervoso. Olha, mas agora mudou o negócio, hein? Quebrei. Quebrei a regra. Você quebrou a regra? Quebrei a regra. 11 jogadas até então e você abriu mais um. Você precisava disso mesmo. Precisava. São 12 pares. São 20 chances. Vamos para mais uma rodada. Vamos lá. Décima segunda rodada. 15. Carta 15. Vamos lá. Carta 15. Eliana. Eliana. A Eliana não apareceu, eu acho. Não, nenhuma. Primeira vez que a Eliana aparece. Ela vai estar na... Põe na 1. 1. Abre a carta 1. Você tem certeza? Patrícia Abravanel. Não fez par com Eliana. Mas está ficando fácil. Estava começando a... Você pegou o jeito. Estava começando a pegar o jeito da coisa. Você já pegou muito tempo. Já chegou aqui com o negócio pegado. Você fez o par de Eliana e Patrícia Abravanel. Não fazem par aqui nas cartas, mas é o par de domingo. O par de domingo. Exatamente. Primeiro vem Eliana. Eu errei em termos. Errou, errou. Em termos. Em termos. Elas são par. Elas são par. Está certo. Décima terceira rodada, Carlos Teixeira. Décima terceira. Vamos para o 24. Carta 24. Mário Bros. Mário Bros. Que também não tinha saído ainda. Mário Bros. Mário Bros. Deve estar na 19. Carta 19? É, vou arriscar. É isso mesmo? Sim. Por sua conta e risco? Por minha conta e risco. Abre a carta 19. Opa! Danilo Gentili. Não fez par. Mas calma. Calma, Carlos Teixeira. Calma, porque a gente já fez 13 rodadas. Nós temos agora a 14ª rodada. Só que ela não vai ser agora. Ah, não? Não. Então, uma aguinha. Nós vamos dar uma, né? Uma refrescada na memória. Uma refrescada na memória. Vamos para o intervalo. E da volta tem a parte final do Jogo da Memória com Carlos Teixeira. Ao vivo aqui no Tarde de Mar. De volta com o nosso Tarde de Mar, direto para o Jogo da Memória com Carlos Teixeira. Teixeira, você está indo bem. Eu acho que o troféu vai para você, mas você ainda tem muita carta para abrir. Tem bastante. Boa sorte. 13ª rodada. Número 12. 12. 14ª rodada, melhor dizendo. Carta 12. Opa! Opa! Eliana. Eu lembro que eu já abri ela, se não me engano, na 24. 24. 24? 24. Abre a carta 24. Mário Bros! Seu auditório soprou errado! Pois é. Errou! Errou, senhor Faustão! Mais uma rodada, 15ª. 13. 13. Vamos lá. Agora ficou fácil. Agora melhorou. Mário Bros. Mário Bros está na 24. Na 24? Abre a 24. Aê. Mário Bros. Agora a gente vai para a rodada. 16ª, 16ª, 17ª, 18ª, 19ª, 20ª. 5 chances você tem ainda, hein, Teixeira? Qual que é a próxima, cara? 7. 7. Abre a 7. Gentili. Gentili. Não lembro se ela está na 9ª ou na 19ª. Não pode errar mais, hein? Não. Mas tem a chance aqui depois. Calma. Abre a 19. 19. Pode ir para a 19. Aê. Boa! Eita, eu acho que esse troféu vai para a marinha. Eu não achei você ainda, hein? É mesmo. Você está na 4 e eu não te achei ainda. Então, próxima chance. 10ª, 17ª. Só que não vai na 4 agora não. Vai na 15. 15. Eliana. A Eliana. A Eliana está na 10ª. A 1. 10ª? A BK está 10ª. Eu! Puxa vida. Agora melhorou. Agora eu acho que você vai conseguir, hein? Vamos lá. Próxima rodada. É a 18ª. 18ª rodada. 4. 4. 10. Flávio Zane. Gonçalves. Flávio Zane e Gonçalves. Flavinho para os íntimos. 10. 10. Moa! Mais um acerto, Carlos Teixeira. Nada está perdido ainda. Não, ainda não. 10ª 9ª rodada, mas calma. Segue aí. 22. 22. Silvio Santos. Ah, o seu Silvio. Está no caminho certo. Obrigado, seu Silvio. O senhor está na 9. Abre a 9. Que isso! Certa a resposta. Boa, Teixeira. 20ª rodada. O jogo, teoricamente, tem só mais uma possibilidade. Mas calma que ainda tem as cartas. Ou melhor, os envelopes. Só tem dois jogos, né? Vamos lá. Número 12. 12. A Eliana. Eliana. A Eliana está no 15. 15! Aê! A Eliana no 15. Olha a situação que a gente chegou. Olha a situação que a gente chegou. Nós temos uma chance só. Quer dizer, um par só. É impossível errar. Mas nós atingimos as 20 rodadas. Teixeira, aqui você tem mais uma chance, que seria valiosíssima para você. Tem três, você deixaria duas em haver, quando você voltasse. Mas tem a zero. Se você tirar a zero, infelizmente, você sai sem o troféu. Eu vou ficar muito chateado. Ai, meu Deus. Pode escolher. Carlos Teixeira. Escolheu. Vamos lá. Tem que ter pelo menos um aqui, hein? Uma já basta. Uma já basta. Deixa eu ver aqui. Quantas chances o Teixeira vai ter? Não pode ser zero. Não pode ser zero. Ai, meu Deus. Estou puxando até o papel errado. Estou nervoso. Não pode ser zero. Não pode ser zero. Um. Três. Ô, Teixeira, você vai deixar a duazinha a ver aqui. Vou deixar a duazinha a ver aqui. Volto numa próxima. Ô, coisa boa. Se puder doar para alguém, não tem problema. Olha, gente, gostei disso. Fui generoso, né? Bom, quais são as cartas que você vai querer, Carlos Teixeira? Eu vou com a cinco. Você lembra quem que era? Não, não lembro. Eu acho que a um, acho que eu lembro. Não, não lembro. Não vou arriscar. Vamos lá, cinco. Patrícia Abravanel. Patrícia Abravanel. Qual que você aqui é agora, hein? Ai, não sei, sabe? Vamos de um, vai. Um, quem que é? Patrícia Abravanel. Carlos Teixeira ganhou o troféu. Teixeira, você foi muito categórico. Você falou, eu vou ganhar o troféu. Falei, eu ia ganhar. Tá aí, vai para o meu escritório. Ei, coisa boa. Bom demais, bom demais, Teixeira. Muito obrigado. Eu que agradeço você. Mais uma vez, voltar que é bom nesse caso. Nossa, sem dúvida alguma. E se você me permitir, bem rapidamente, que o seu horário está estourando, eu só queria deixar um abraço para a Mônica, um abraço para o Paulo, porque eu só tive a oportunidade que eu tive aqui no SBT, por conta deles, né? Que eles são, né? A gente, todo mundo aqui sabe que eles foram mais do que simples diretores, superintendentes. Eles foram verdadeiros irmãos para a gente, né? Agraciando a gente com todo o conhecimento e nos dando a oportunidade de chegar até onde nós chegamos. Então, eu queria deixar publicamente o meu agradecimento para o Paulo e para a Mônica. Boa, eles estiveram aqui semana passada. É, eu sei. Eu acompanhei aí. Teixeira, assim, mais uma vez, eu sei que nós vamos repetir isso, mas assim, todo o meu carinho para você, porque também muito do que eu sou hoje eu devo a você. Obrigado. Você foi um dos meus professores. Muito obrigado. A gente só retribui. Eu te agradeço. Dá tempo de colocar o WhatsApp? Chegaram. Dá tempo. Bota o WhatsApp aí rapidinho para a gente ler junto. Eu e o Teixeira. Põe aí na tela. Aí, Luizinho de Tabapuã. Flávio, eu e minha filha queremos jogar Stop, mas temos medo de passar vergonha. Parabéns pelo programa. Luizinho, tem que vencer a vergonha. Tem que vir sem vergonha para cá. Aí você consegue se dar bem no Stop. Tem mais uma? Tem mais uma? Quem, 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 quem? André de Presidente Wenceslau. Quando eu era criança, tinha medo de assistir o filme Ghost. Ah, que nós passamos o Ghost no Fatos Históricos essa semana. Em 1990 que foi lançado o Ghost. Eu também tinha um pouquinho de medo. Você assistiu o Ghost? Assisti, assisti. Você sabe fazer arte em cenário? Negativo. Eu, como artesão, como artista, eu sou um ótimo jornalista. Querido, muito obrigado. Tchau, Luizinho. Eu te agradeço, viu? Muito obrigado. Vamos terminar a abraçada aqui. Vamos sim, vamos sim. Tá demais, tá terminando, mas a gente volta amanhã com o Desafio Musical com a dupla BJ e Gabriel. E eu descobri que eles nem brasileiros são. Que coisa. Nossa. Eles são paraguaios. Paraguaios. Amanhã a gente volta. Obrigado pela audiência. Até amanhã, jogadores. E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho